A exposição de fotografias Real Portraits aconteceu entre os dias 25 e 30 de dezembro de 2012, na cidade de Nagoya. As pessoas que compareceram puderam apreciar trabalhos de fotógrafos de várias regiões do Japão, com destaque ao conhecido fotógrafo japonês Haseu, e a participação especial do fotógrafo brasileiro Miguel Funai, o único estrangeiro a expor entre os 17 expositores japoneses. Uma honra para este jovem talento da comunidade. O evento superou as expectativas em qualidade e visitantes, que se dividiam entre japoneses, brasileiros e latinos em geral, além de representantes da Canon, agências de modelos, cantores e modelos japoneses, e amantes de fotografias em geral. Os visitantes puderam prestigiar as obras destes profissionais da área de fotografia, e quem esteve presente na exposição pôde conhecer as obras impressas em vários tipos de materiais e nos mais diversos tamanhos. Conhecer trabalhos desta qualidade é uma ótima opção para quem deseja seguir carreira na área de fotografia. O fotógrafo brasileiro Miguel Funai estava orgulhoso de participar desta renomada exposição. Ele foi convidado a participar após os organizadores conhecerem o seu trabalho. O convite partiu através do começo de ano, eu tive contato com alguns fotógrafos japoneses que queriam me conhecer, através dos meus trabalhos, e fiquei conhecendo eles e, conforme o ano, a gente foi criando uma amizade aí, e eles foram divulgando o meu trabalho para a comunidade japonesa também, e surgiu essa oportunidade de eles fazerem uma exposição, e eu fui convidado pelo Raceu e outros fotógrafos a expor junto com eles aqui. Já houve convite, ele quer até colocar meus trabalhos em algumas revistas, de circulação japonesa, e eu fico muito feliz, é um reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo aí do ano, não só pelo meu trabalho também, porque a gente é muito bom a gente estar aqui, sendo um estrangeiro, expondo uma exposição que praticamente é todo mundo japonês, e a gente está demonstrando um trabalho que a gente está do outro lado do mundo, a gente está demonstrando aqui no Japão, né? Como assim, pessoal. Miguel trabalha com vários estilos e nos contou sobre o que foi escolhido para esta exposição. Hoje, dessa vez, o que eu trouxe? Eu teria várias opções de trazer vários tipos de fotos, mas hoje eu trouxe, no caso, mais o Trash Jazz, que é um estilo que eu já gosto faz uns dois anos, e é um estilo que eles não conhecem ainda. Então, eu resolvi trazer esse estilo, porque outras pessoas também estão tirando, trouxeram fotografias de retratos, de outros vários estilos, e eu queria apresentar um pouco para eles o Trash Jazz. Com esta nova experiência na área de fotografia, Miguel Funai já tem novos planos para o futuro. Não está bem definido, né? Ainda várias coisas estão acontecendo aí, pode ser que seja aqui no Japão, pode ser que seja no Brasil, né? A gente está conversando, tem várias propostas aí, e a gente vai ver qual for o melhor para mim, né? Assim, que no ano que vem e nos próximos anos a gente vai estudar melhor e vamos ver se a gente desenvolve esse trabalho aí, tanto aqui no Japão quanto no Brasil também. E finalizando, Miguel Funai também fez um agradecimento a todos que desde o início de sua carreira o ajudaram. Eu queria agradecer, né? Muito as pessoas que me incentivaram no começo a seguir o ramo da fotografia, né? Ao Portal Mi, que me abriu a oportunidade, né? De estar divulgando meus trabalhos, né? Aí pela comunidade, né? Eles foram um grande carro forte para mim, assim, que me ajudaram a divulgar meus trabalhos aí. Algumas pessoas que me apresentaram também ao Raceu, né? Que seria a Bruna, que é uma pessoa que eu já tenho amizade de fazer mais de 10, 15 anos aí, né? E também é muito graças a elas hoje que eu estou aqui, né? E todos os meus amigos, né? Não só amigos, como apoiadores, né? E pessoal que vem aí, de qualquer forma, prestigiando meus trabalhos durante o ano, né? Isso eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado, tá? E espero que no ano que vem continue aí prestigiando meus trabalhos também, tá? Obrigado.